As fortes chuvas que ocorreram nesta semana provocaram o rompimento de um bueiro em uma estrada vicinal no município de Aragarças. O incidente deixou duas pontes que davam acesso a uma comunidade Marta Rocha intransitáveis, isolando cerca de 29 famílias. Desde que ficou sabendo do ocorrido, o prefeito, o delegado Ricardo Galvão, tem se mostrado incansável e tentando, de todas as maneiras, resolver o problema da trafegabilidade no local. Neste sábado, com a presença do Corpo de Bombeiros, o gestor fez entrega de cestas básicas para as famílias isoladas. Pessoal, nós estamos aqui na ponte onde a forte chuva levou, que dá acesso ao Marta Rocha, estamos aqui com a defesa civil, estamos aqui com os moradores da região, neste primeiro momento fazendo um paliativo para atravessar a pé, mas nós estamos esperando chegar a todos os esforços, toda a equipe do governo do estado, defesa civil presente para avaliar os danos e já informar ao governo do estado as condições que se encontra esse local. Está vindo equipe, está vindo estrutura, para a gente poder dar resposta à comunidade, que infelizmente ficou isolada, alguns até sem energia. Então a gente está reunido aqui, né, Tenente? Para a gente coordenar esse trabalho aqui e rapidamente dar uma pronta resposta à nossa população. Mas é isso aí, né, nós estamos aqui juntamente com a população inteira nesse trabalho árduo, mas louvado. Com a participação de todo o poder executivo, legislativo de Alagarça, nós vamos conseguir minimizar esses danos causados aí por esse momento adverso que nós estamos passando. Legenda por Sônia Ruberti